Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Inovativos, esse programa que tem o propósito de passar conhecimento sobre o mundo da tecnologia, esse cenário digital que é muito mais do que usar essas novas ferramentas, mas sim mudar o jeito da maneira como você opera a sua empresa, a sua função, a sua profissão, muitas coisas estão mudando, os nossos hábitos de consumo, a forma como as empresas pensam o seu crescimento, tudo isso você pode assistir e ouvir aqui no programa Inovativos, através das redes sociais da Band News FM e também todo domingo, meio-dia, na rádio. E hoje a gente vai falar de um tema crucial para toda e qualquer empresa e profissional, que é a partir dos dados, como gerar mais eficiência para aquilo que você está fazendo. E para você chegar nisso, você tem que de fato ter um banco de dados, que é o Data Lake, capaz de gerar insights, informações, conhecimento para você estar em constante processo de melhoria e de inovação. Isso serve para a empresa como um todo, mas também para os departamentos, que muitas vezes são relegados aí e delegam para as áreas de tecnologia se objetivo. E é por isso que a gente traz uma das lideranças nesse cenário, que é o Fabrício, que é o CEO da IndigoSoft. Muito obrigado, Fabrício, pela sua presença aqui no Inovativos. Eu queria que você começasse o nosso papo aqui contando um pouquinho da sua trajetória. como você conseguiu trilhar esse caminho até criar essa empresa que ajuda tantas outras aí nesse processo aí, digitalização, automação de processos? Legal, vamos lá. Bem, meu caminho, eu sou formado em tecnologia, sempre estive na área de tecnologia e também trabalhei na área em fundos de investimento e cruzei os dois lados, estando dos dois lados da mesa, tanto cuidando, mas nunca perdi o viés de tecnologia. Fui crescendo na carreira até me tornar CEO de uma companhia de um BPO, de um dos grandes BPO's do contact center, serviços de campo, terceiros e tudo mais. E ali nasceu a necessidade de você melhorar a eficiência de processos, de atender melhor seu cliente, de desmanualizar processos de vendas, de você localizar uma melhor oferta para um cliente, porque os grandes contratantes de contact center, bancos, operadoras de telecomunicações e tudo mais, você tem muito dessa necessidade de eficiência, não só custo, mas também como uma satisfação do cliente final, porque tão complicado esse relacionamento aí, meio delicado, nasce a oportunidade da tecnologia. E aí nós começamos a pesquisar baseado numa pesquisa bem, já num trabalho desenvolvido lá no Vale, em Stanford, a gente nacionalizou isso, patenteou e começou a usar isso dentro do BPO. E aí naturalmente nasceu uma oferta dos próprios, tanto do BPO quanto dos próprios contratantes, de transformar esse projeto que era meio interno, meio conduzido por mim, assim, mas como um viés de eficiência para o contact center, para levar isso para o mercado em aberto como um todo, das teles, de outros clientes que a gente tinha. E aí nasce a Indigo Soft no caminho meio inverso de uma tech normal, né? Ela nasce num caminho dizendo assim, olha, eu não criei um produto e fui a mercado, eu estava no mercado e criei o produto. Então a gente brinca que a gente por muito tempo não pôde ter o viés criativo, mas sim o viés efetivo no final da linha. E tecnologia é minha vida, então eu não consigo ficar longe disso, né? É interessante porque vocês partiram já de algum problema que você tinha identificado lá com o seu time e que aí vocês começaram a pensar em algum modelo para resolver isso, ainda mais numa área tão tradicional como o contact center, que é aqueles pontos de atendimento que a pessoa fica muitas vezes fazendo telemarketing ou atendendo um problema do consumidor. E mesmo nessa área que ainda existe, é necessária, esse setor como um todo, ele vem passando por várias transformações, né? Por isso que vem um conceito de custom experience, ou seja, você não trabalhar só quando deu problema para o cliente, mas sim toda a jornada dele dentro de um negócio, mesmo ele sendo 100% físico, né? É assim, é um outro jeito de você ver esse atendimento ao consumidor, né? Você não esperar dar o problema, muitas vezes você antecipa. Mas antes de a gente chegar nas soluções propriamente ditas, qual é exatamente essas dores que vocês resolvem com a Indigo Soft dentro dessas empresas e departamentos? Como que vocês podem, de uma maneira muito simples, gerar esse benefício de automatização, o tratamento desses dados e o aproveitamento disso, não só para atendimento ao consumidor, mas para as mais diversas áreas, vendas, seja uma área de finanças, uma área de marketing, quais são exatamente esses problemas que você identificou lá atrás? Legal, muito boa pergunta, assim, genial, inclusive. Qual que é o grande ponto, né? Essa tecnologia, ela nasceu para grandes volumes, então sim, nós nascemos já, como você falou, não atendendo pequenas e pilotando, né? O famoso MVP, aí, tudo mais, um projeto mínimo, mas sim já trabalhando com milhões de conexões ao mesmo tempo, milhões de atendimentos simultâneos, né? Então, esse foi um diferencial bom para a empresa, porque ela não teve tempo de ir, ela teve que crescer já com uma musculatura maior. E nosso problema clássico hoje, quando a gente fala assim, que maior dor a gente resolve, ou, Vitor, eu te resumo numa coisa muito simples, assim, ó, qualquer processo manualizado por um ser humano na frente de uma máquina, ele pode ser digitalizado. Então, cadastro de uma pessoa no RH, de uma maneira que, ao invés de digitar aquele monte de ficha, tudo, você ter um bot de inteligência por WhatsApp, por exemplo, que cadastro funcionário automaticamente, dúvida de benefício, ah, meu benefício caiu, quanto é? Essas coisas clássicas que, no final da linha, são feitas por uma manualização, um processo de vendas, hoje é nosso carro-chefe, um processo de antifraude, auditoria, foi você mesmo que comprou, é isso, tal. Então, quando você tem uma tecnologia que ela viabiliza isso de uma maneira muito rápida, porque qual que é o problema? Tudo isso dá para fazer com a tecnologia antiga. O tripé da inteligência artificial, da robotização e do Big Data, ele conecta isso numa velocidade estratosférica. Então, assim, você não tem que integrar muitos sistemas, muitas coisas, você consome aquela mesma interface que um humano consumiria de um sistema qualquer, de um site qualquer, de um website qualquer, você consome todos esses dados de uma maneira muito rápida, da mesma forma que um humano consumiria, com usuário e senha, e você consegue fazer todas essas automações numa velocidade muito rápida, que levaria meses, anos, você faz em dias. Então, você vira mais para o negócio. Além de você reduzir custos, melhorar a eficiência de processo, aumentar o NPS, o nível de serviço, tudo mais, você consegue fazer isso de uma maneira muito rápida. E a IndigoSoft é a líder nesse segmento, de fazer, por ser fabricante da tecnologia, e por ter escolhido um caminho muito difícil dos fabricantes, que é também integrá-la. Então, assim, essa é o grande... Nós falamos, assim, no final da linha, a resposta longa para... Nós desmanualizamos o processo com inteligência artificial. Acho que esse que é um resumo da história. Isso é sensacional, Fabrício, porque, resumindo o que você está falando aqui para a gente, é devolver para o ser humano aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua capacidade de conectar pontos, de, a partir da criatividade, gerar um processo novo, um negócio novo, de usar o tempo das pessoas para exatamente as melhorias necessárias, a eficiência daquele negócio, né? Pô, eu espero que todas as empresas, num futuro muito próximo aqui no Brasil, utilizem desse conceito. Verdade. Porque é só a partir daí que a gente vai ter o Brasil no ranking dos países mais envolvidos, dos mais inovadores. Enquanto a gente ter, dentro de uma empresa, e eu não estou falando mal do produto em si, mas rodando planilha de Excel, tendo que ela preencher uma célula e trabalhar em cima do dia inteiro dessa pessoa nesse tipo de trabalho, é basicamente, assim, tirar dessa pessoa o que ela tem de maior capacidade humana, né? Que é a criatividade. Exatamente, que são outros elementos ali que geram muito maior valor agregado, né? É isso. E aí eu queria abordar um assunto aqui com você que eu vejo constantemente, né? Até aproveitando esse gancho aí da planilha do Excel. Mesmo nas empresas digitais, nativas digitais, então vamos pegar uma plataforma que acabou de surgir aí, virou unicórnio, ou seja, vale mais de um bilhão de dólares. Tirando a área de tecnologia, quando você coloca uma lupa nas outras áreas, principalmente aquelas áreas suporte, então, finanças é um exemplo, a área de comunicação também, a área de operações, você vai ver que o uso da tecnologia para a melhoria dessas áreas é pífio. É verdade. Infelizmente. Então, às vezes a gente olha para essas empresas, acho que toda ela já está utilizando esse DNA e não está, né? O que você tem de experiência dentro da IndigoSoft em relação a essas áreas de empresas que são tidas como tecnológicas, inovadoras? É também uma excelente nova pergunta aí. E, Vitor, assim, o que a gente vê na prática é que essas empresas, apesar do core delas pode ser chamadas de tech, né? Qualquer coisa tech, uma fintech, uma health tech, tudo mais, no final da linha, elas são muito manualizadas por trás. Por quê? Elas trazem os conceitos das grandes indústrias que elas disruptaram aí no final da linha, porque elas cresceram e viraram uma empresa tão pesada nessas áreas de processo quanto as outras. Então, é o que a gente encontra dia a dia. Você pode pegar a empresa que está no maior trend aí todo, no final da linha, o financeiro dela é manualizado na planilha do Excel, o atendimento no cliente dela é feito do mesmo jeito que não mudou, você falou assim, que mudou cheio daquelas pessoas manualizando tarefas na frente de uma máquina com o telefone no ouvido ou atrás de um WhatsApp e num chat resolvendo os mesmos problemas. E isso não... Por quê? Porque o custo de implantação de sistêmico dessas áreas, eles são muito caros no conceito antigo. E aí, a prioridade do investimento vai para a interface, para onde que está o cliente deles no final da linha. O que a Índigo traz é justamente falar assim, não, deixa que a gente resolve esses problemas, porque você pega até grandes bancos, a quantidade de atendentes ainda dentro de um contact center, vão pegar ou de uma área de vendas ou de uma área de back-office e atendimento é a mesma que era antigamente. Então, assim, fala tanto de transformação digital, muita... A interface está bonita, por trás está tudo manualizado. Então, o que a gente vê como grande força, tanto numa tech quanto numa indústria tradicional, é simplificar, democratizar esse uso para justamente o que você falou, o ser humano ser capaz de pensar, porque, pensa comigo, me apresenta uma pessoa, eu falo assim, uma pessoa que trabalha em manualização de processo, seja ela qual for que fala assim, eu amo o meu trabalho, que repete todo dia a inserção no Excel, que faz essas coisas, não gosta, mas me apresenta uma pessoa, e você vai ter N, que cria, que cria coisa nova todo dia que não gosta disso, entendeu? Que muda. Então, assim, o ser humano não foi feito para tarefas repetitivas, entendeu? E muito, porque aquilo não tem uma execução de criatividade, ela tem uma manualização, e a gente traz justamente esse conceito para que o mundo possa evoluir, o Brasil possa crescer, ser mais competitivo, efetivo, e a gente tem um berço de tecnologia maravilhoso aqui para entregar para o mundo. Fabrício, no primeiro bloco, a gente trouxe exatamente quais são os principais problemas que a gente pode resolver aí com soluções como a de vocês, a gente também abordou um pouquinho sobre esse futuro do trabalho, como que as pessoas vão se reposicionar dentro desse contexto de maneira muito mais humana, trabalhando a inteligência de fato delas. Agora, eu queria saber de você o quanto simples é você fazer esse tipo de jornada. Então, vamos pensar aqui comigo. Alguém pode estar nos escutando ou nos vendo aqui nas redes sociais, ele tem uma empresa média, pequena, falou assim, não, isso não é para mim, eu não quero mexer nisso porque realmente é muito complexo, né? Parece talvez a tia avó que fala, não vou entrar no TikTok, é muito difícil, eu não sei mexer, e talvez seja de fato uma barreira mental, talvez seja só mental, porque todas essas soluções que são as mais conhecidas, elas de fato são simples, porque se elas não forem simples de serem implementadas, não estaria nem gerando tanta penetração nas pessoas, as pessoas não iam usar tanto. Verdade. Ela é toda desenhada justamente para ser simples. Então, conta para a gente como que é essa trajetória, o passo a passo de uma empresa, por exemplo, que está querendo usar dados que são gerados pelo negócio para a melhoria desses processos, automatizando, gerando mais tempo para os seus colaboradores, qual é, desde o primeiro passo, entrando em contato com a Índigo, como que é essa plataforma de vocês? Legal. Você, as duas afirmações que você colocou aqui na frase são verdades. Naturalmente, hoje, esse é um processo que não foi criado para pequenas empresas, pequenas e médias. A gente tem uma jornada que chama o mercado, as grandes corporações, integradoras, as grandes fabricantes de tecnologia do mercado, que todos sabem, chamam isso de hiperautomação, hyperautomation. E vendem isso de uma maneira muito cara. A Índigo resolveu se posicionar de uma maneira diferente, chamando democratizando a automação. Por quê? Justamente porque a gente escolheu não só construir o produto para se transformar em um competidor barato, porque o resto dos meus concorrentes são todos americanos, e a gente escolheu criar ferramentas complementares umas às outras, por exemplo, o software de robotização, a inteligência artificial, o software de construção de regra de negócio, todos eles conectados para baratear muito a entrega. E, num lado, como você falou, a grande experiência, por exemplo, quando você usa uma plataforma como o TikTok, tem muito pensamento por trás, muito processo criado para na ponta ser simples. E a Índigo resolveu fazer isso pelo cliente. Então, a gente hoje, com o passar do tempo, eu falo assim, ah, Fabrício, minha pequena empresa poderia ter, hoje eu falo que sim, pode ter o grande da mesma forma, e são jornadas curtas, bem curtas mesmo. Por quê? Porque a Índigo adquiriu uma musculatura e resolveu trabalhar com os profissionais próprios para transformar o que eu fiz para aquela grande corporação para uma pequena de uma maneira muito rápida, porque uma regra de negócio de vender, localizar meu melhor cliente, procurar ele na internet, é igual para uma operadora de telecomunicações como para um estabelecimento que vende carne na esquina de casa, entendeu? Então isso hoje ele é muito mais aplicável e nosso objetivo é, óbvio, transformar esse processo no mais rápido possível e o que eu falo para os meus clientes, ah, Índigo então é mais inteligente, é mais alguma coisa, eu falo, não, a gente só faz isso todo dia e só isso todo dia, então a gente acabou tendo metodologias para simplificar a utilização pelo usuário final, para ter o robô que funciona de verdade, que atende de verdade na ponta, que não tem nada mais frustrante do que você tentar pedir uma pizza aquele negócio ficar te perguntando um monte de coisa e você falar, vou ligar lá que é mais fácil mesmo ou qualquer brincadeira que o valha tem aplicativos muito bons nesse sentido, mas de simplificação de processos digitais nesse sentido para você conseguir aplicar isso de uma maneira fácil, então nosso objetivo sempre foi falar assim, não adianta porque a gente descobriu que para simplificar na ponta, 90% do segredo vai estar numa boa estruturação de processo e ideias para chegar e aí vocês dão uma consultoria para a empresa, para a área que queira contratar vocês na utilização da plataforma, é a própria pessoa que vai programando, eu digo programar, mas também eu não quero colocar de uma forma que seja para quem é versado em tecnologia, porque não é isso, é totalmente o oposto disso, é justamente você delegar para uma empresa que tem como core, como função principal aquele uso da tecnologia, mas que a partir do conhecimento daquela determinada empresa, empresa você consegue com esse parceiro automatizar, me explica como que é esse processo do uso, essa jornada. Legal, é assim, a Indigo a gente teve que simplificar até essa ideia de implantação, então nós criamos um modelo que não existe no mercado também, que é o modelo de assinatura, então nesse pacote de assinatura a gente não fala em consultoria, porque não existe consultoria, existe templates que a Indigo já conhece e ela aplica de uma maneira muito rápida, você falou muito em Excel, planilha de cruzamento e conciliação de contas, eu tenho a maquininha A, B, eu preciso consolidar tudo isso, então a Indigo tem templates para isso e você de uma maneira muito simples por adesão, por tamanho de pacotes, você tem quem vai implantar, você tem o cara que vai desenhar seu processo, você tem o cara que vai fazer o X desse negócio inteiro, essa experiência do cliente inteiro, você tem tudo finalizado de um telefone a um WhatsApp a manualização a sistema e implantando isso de uma maneira muito rápida, então você compra pacotes de implantação e aí qual que é a velocidade? Ah, e quando eu compro um pacote eu preciso aplicar um problema só? Não, você aplica o que você quiser, você tem o pacote de horas, agora eu quero resolver meu financeiro, agora eu quero resolver meu RH, agora eu quero resolver minha venda, agora eu quero resolver meu insight, a plataforma está ali, a sua disposição, a nossa, e você aplica aquilo da maneira que você achar que seu negócio está precisando e a gente também mantém isso funcionando, que é um problema muito porque como é regra de negócio, sua empresa muda, muda um fornecedor, muda uma coisa, aquilo tem que, um tipo de processo quando o ser humano manualiza, ele não é fixo, ele é vivo, ele cada hora vai mudando para um lado, então a gente mantém isso funcionando dentro desse pacote de assinatura e de um jeito muito subsidiado porque a Índigo quer justamente democratizar a automação, quer ver o país crescer, a gente tem um monte de objetivos maiores por trás disso. E aí quando a área imputa alguns dados ali para já gerar essa automação, que basicamente é o que todo mundo faz com o Instagram, tem uma conta no Instagram, vai lá, posta uma foto, você está subindo o dado ali no Instagram, numa solução como a de vocês que é de SaaS, que é bem simples, não precisa nem de consultoria, já tem os templates, a pessoa vai lá imputando, quando que isso vira de fato a chave para uma automação que, agora eu só vou ler o que está lá no meu dashboard lá da Índigo Soft, quando é que gera essa virada, é com uma API conectada em algum tipo de processo, talvez com o exemplo fique mais claro para o nosso ouvinte e para o nosso espectador aqui das redes sociais. Vamos pegar um caso mais clássico hoje que é aumento de vendas, que é dado o cenário mundial, aumentar a venda é boa para qualquer negócio, então a expectativa de um cliente chegar assim e falar assim eu preciso vender mais, eu preciso automatizar meu processo de venda, como que eu faço hoje? Eu faço marketing digital, aí eu coleto um lead, aí eu ligo para esse lead, eu tento fazer uma conversão, aí eu fiz a conversão e insiro no meu CRM, aí do meu CRM eu aviso o pessoal do financeiro para faturar, tem várias manualizações disso. Então no final da linha a expectativa do cliente é que tudo isso gere só um dashboard, ele fique acompanhando dados ali e vendo isso funcionar. A Índigo faz desde o levantamento dessa jornada inteira a implantação dessa jornada inteira. Então esse é um processo clássico que no final da linha pode ser ah, eu quero uma API para eu conectar no meu relatório que eu já tenho integrado com várias coisas ou eu quero ver isso no meu WhatsApp ou eu quero ver isso na tela do meu computador. Essa jornada inteira, essa conexão que vai, vou te dar um exemplo natural de cliente que faz isso. Então para vender mais eu preciso localizar um melhor cliente. Eu não tenho, não quero só fazer marketing digital, por exemplo, eu quero localizar um cliente para eu fazer um preditivo, porque eu sei que o Vitor vai toda semana, quarta-feira no supermercado, então nada melhor, ele vem aqui toda semana e compra banana no meu supermercado. Pô, porque eu não passo avisar o Vitor de eu mandar um WhatsApp e ele só dá um sim e eu entrego a banana para ele. Isso é regra de encantamento, a gente fala, né? As experiências somadas elas geram sucesso do negócio. Então quanto mais experiência positiva você tem, mais sucesso você vai gerar no seu negócio. Então primeiro é localizar um bom cliente. Como se localiza? hoje tem dados infinitos na internet. Ah, Fabrício, mas e LGPD? Tudo de forma legal você consegue usar esses dados de diversas fontes para minerar um cliente. O que a gente é totalmente contra é a famosa metralhadora que nem aquele negócio ah, liga, você quer comprar? Não. Mas se você faz uma abordagem cruzando redes sociais, cruzando comportamento, cruzando informações legais, por exemplo, eu sou um aposentado, estou buscando informação, recebi um consignado de um crédito pessoal, pô, eu vou amar, eu estava procurando, eu estava precisando disso, entendeu? Então minerar essas informações nas diversas fontes que estão disponíveis na internet, obviamente, seguindo a LGPD com todas as fontes formais. Então minerar esse dado seria um robô. Abordar eles de diversas formas por qualquer canal WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por qualquer outra fonte, abordar ele ativamente é um outro tipo de comunicação. Aí as coisas vão se conectando. Ah, e aí o cliente quis, eu preciso automatizar meu sistema de venda para conectar esse bot com o sistema de venda, é mais um pedaço. Você viu que aquele primeiro exemplo que eu dei pareceu simples, mas você tem pedaços. E isso é difícil para Índigo? Não, a gente faz isso todo dia. Então jornada de aumento de vendas hoje é o que está mais na moda, junto com processos antifraudes também hoje para nós. dado o cenário nacional. E hoje, Fabrício, a gente está falando dessas soluções que existem hoje disponíveis por vocês para qualquer pessoa melhorar a tua vida, poupar tempo, talvez até usar o tempo para lazer, descompressão e aproveitar muito mais o que a gente tem de melhor para usufruir nessa vida. Eu queria aqui abordar um pouquinho mais sobre os usos da tecnologia. Você citou no bloco anterior um processo de vendas, mas e se eu for uma área, por exemplo, eu quero só a área financeira. É possível modelar isso com vocês com o mesmo template, o mesmo dashboard ou outras áreas que a gente poderia citar que não necessariamente você tem a necessidade de trazer dados de fora. Porque os dados na internet tem um monte. Inclusive, banco de dados públicos, você tem o CERPO, por exemplo, que é do governo, você tem o DETRAN, por exemplo, você faz uma pesquisa de CNH, a OAB, por exemplo, se você busca o nome da pessoa lá, aparece se é ou não advogado, número, tal. São exemplos de dados que a gente pode coletar, e que gerar vários insights. Mas eu queria trazer outros exemplos de outras áreas, como que vocês, passando pela experiência de vocês, vocês vêm trabalhando? Olha, eu acho que são pontos importantes, assim, Vitor. Primeiro, falando em dados, tá? Eu repito todos os dias para os meus clientes, a jornada de conexão de dados, hoje, ela é muito descentralizada. A gente nunca viveu uma era que você tem dado para tudo e ninguém sabe nada. Eu acho que é meio antagônico o momento que a gente vive. A gente tem soluções maravilhosas de dados, mas qual que é o grande problema? Você deu exemplos de fontes públicas, ah, um portal da transparência, tem um milhão de dados ali, que é o mesmo cara, às vezes, que está consumindo alguma coisa sua na banca de jornal do lado. O grande ponto é isso, você tem os seus sistemas transacionais dentro da sua empresa e você tem essas fontes de informações e vocês têm a tecnologia tradicional no meio, que fica perdido com esse negócio todo e você, quem nunca se perguntou, eu me pergunto toda vez que eu vou viajar para o exterior e falo assim, preciso desbloquear meu cartão de crédito, eu acho isso horrível, porque, cara, se é um comportamento que eu tenho, eu poderia, numa ação muito simples, fazer esse processo de uma maneira muito rápida do que perder minutos, horas, às vezes, num contact center ou em alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente fala muito com dados hoje? Os insights, as grandes informações, quem é teu cliente, surpreender ele hoje é simples se você fizer da maneira correta, que é algo que a gente faz muito. Então, você pegar suas fontes de dados de comportamento interno junto com informações riquíssimas que o cara tem em sites de anúncio e que você anuncia a tua casa. Então, se você anuncia a tua casa e está querendo vender, é óbvio que daqui a pouco você vai comprar outro, você pode querer um seguro pelo teu perfil. Então, você cruzar com um pouco de inteligência esses dados e botar os robôs com inteligência artificial para trabalhar é muito rico. Por quê? Aí você aborda isso com o cliente de uma maneira muito boa e em vez de você gerar um descontentamento, você gera um encantamento, sabendo trabalhar isso. E hoje é muito difícil você ver isso sendo aplicado de uma maneira bem feita porque você passa por alguns temas tecnológicos e eu vejo muito isso na prática que são aplicados por empresas diferentes. Aí esse negócio não se conecta, fica meio uma banda sem o maestro assim, sabe? Fica meio tem soluções e a gente se propõe a fazer isso diferente e quando a gente olha por essa mesma perspectiva por um lado dentro de uma área você falou uma área financeira vamos pegar um RH você tem um milhão de informações de funcionários ali que perdem todas as coisas todos os meses que muitas vezes ficam extremamente insatisfeitos com a empresa não entra num índice importante de melhor lugar para trabalhar não sei o que tudo mais por causa de descontentamento porque quem manualiza aqueles trabalhos uma hora não quer mais saiu da empresa fez ao passo que quando você passa a olhar sempre como ciência de dados de verdade não só um nome bonito você começa a olhar o comportamento e você atingir o encantamento daquela área e de uma maneira rápida e de uma maneira simples a moda do cliente porque eu falo assim o ser humano não gosta de falar com o outro ser humano é princípio a não ser que for amizade conversa para resolver um problema você quer resolver o problema você não quer conversar com outra pessoa se não você ia no barco os amigos com outra coisa entendeu então você quer o mais rápido possível resolver o seu problema se você começa a trabalhar de uma forma que antecipa a resolução do problema o encantamento é gerado e aí isso serve para qualquer área para fazer isso não é só a desmanualização do processo mas é o encantamento do processo então isso é aplicado para um RH que passa pelo mesmo problema é aplicado para uma área logística que tem os entregadores na rua que não conseguem falar com o cliente aquele dado e todo esse trabalho de conectividade com dados automação inteligência artificial no meio do caminho tem que ser rápida e fácil então serve para qualquer área a gente tem clientes em todas as pontas em RH financeiro em atendimento ao cliente em vendas em marketing em tudo isso existe sempre um arcabouço de dados e processos manualizados que podem ser digitalizados é porque a gente não se dá conta né mas tem muitos dados disponíveis independente da área que você atua que você trabalha é só saber exatamente fazer as conexões corretas trazer esses dados para gerar esses insights insights que a gente tem mesmo sem usar tecnologia né às vezes a gente está observando ali é uma conversa no cafezinho por exemplo de RH dos colaboradores que aí a pessoa que está no RH que agora as empresas estão chamando de área de people né área de gente mas aí tem ah olha os caras estão demandando isso mas pô você poderia ter uma conexão já disso né porque você geraria muito mais insights se você tivesse como reunir essa informação e não ter que escutar isso no cafezinho pra daí sim você ter aquele insight né você deu sorte de ter escutado no cafezinho porque talvez aquele dado nem chegasse em você e tem um problema que é pior às vezes Vitor porque assim às vezes muitas empresas até sabem do problema muitos funcionários reclamam que ele é um problema recorrente só que o que acontece numa TI tradicional é muito caro você fala assim putz eu tô numa jornada que eu vou precisar customizar vários sistemas fazer várias coisas pra dar esse tipo de informação então a perspectiva de resolução a esperança né do cliente começa a ficar longe do funcionário aí fala assim olha não é que a gente não sabe a gente sabe mas não sei como resolver agora quando você entra com tecnologias como essa de ação imediata rápido você vai dando aquelas pílulas da satisfação pô resolveu um problema agora começa a vir uma esperança de verdade mês que vem resolve outro e outro de um jeito rápido em 12 meses você tem aquela área totalmente transformada e as pessoas que estavam ali manualizando aquelas coisas aí sim pensando em insight olha esse dado com aquele vamos juntar isso vamos buscar uma informação que nem RH clientes nosso pô agora vamos buscar benefícios melhores porque agora a gente tá com tempo e tudo mais vai ganhando esse corpo no final da linha é exatamente isso e eu fico pensando aqui que soluções como a de vocês elas podem gerar um benefício a mais né que é ter startup sem ter área de tecnologia que é uma loucura né parece que é um contrassenso pô se você é startup então você é uma empresa de tecnologia sim você é uma empresa de tecnologia mas não necessariamente você então precisa ter um CTO que é aquele chefe de tecnologia o programador em si se ele tiver talvez uma solução como a de vocês ele pode começar uma startup sem necessariamente ele ir programar de tecnologia é verdade é verdade isso é verdade é um cliente clássico da Indigo porque o que acontece hoje se você me falar vários vários exemplos que a gente deu aqui de startups todas elas começam por conexão de dados e conectividade de dados buscar dados para dar informações e isso integra sistemas e tudo mais o grande problema que a gente sempre encara isso todo projeto para nós é uma startup um projeto de transformação de uma área como a gente falou de vendas de RH é um projeto como seria um projeto do zero essa tecnologia ela permite muito isso então a Indigo é muito contratada hoje e a gente até exercita bastante isso em áreas de falar assim olha eu tenho uma ideia minha ideia precisaria pegar uma low tech aqui de jurídico eu preciso em todos os fóruns pegar essa informação aí quem tiver uma dívida faz é um projeto clássico de automação para a gente só que isso é startup inteira da pessoa e ela não precisa ter um conhecimento de tecnologia ela consegue fazer isso com a Indigo com a mesma assinatura que o comércio faria só que com uma uma vamos dizer assim um envelopamento diferente para um fim diferente então é verdade sim esse sentido é muito comum inclusive a gente está fazendo muito não sei porquê eu não a gente também ver algumas demandas acho que é momento o país real estate o mercado imobiliário está tendo muita demanda de imobiliárias que estão querendo lançar pequenas iniciativas em gaps que por exemplo os grandes portais essas coisas estão deixando eles criando um clássico que muitas imobiliárias falam eu vou ser inovadora vou criar uma empresa de uma startup que é gerência de aluguéis então ali o cara tem que saber se o inquilino pagou o condomínio se ele pagou a conta de água de luz o IPTU aí ele fala queria um robozinho que consultasse tudo isso e me desse essa informação então você começa a ver em muitos casos projetos começarem a vir similar o legal de trabalhar com a nossa área é isso consegue falar tem uma tendência aqui tem alguma coisa acontecendo no Brasil que movimenta isso dessa forma mas é muito verdade essa sua afirmação isso é ótimo porque em muitos casos até fora das startups dentro das empresas com DNA digital que já tem processos ágeis ela já assume mais risco mesmo nessas empresas além das áreas que precisam se transformar digitalmente tem muito teste teste de novos produtos serviços e para você talvez deslocar um time para fazer esse teste talvez seja muito custoso depende de que teste é esse mas ao fim a cabo até nesse caso que é uma startup dentro de uma startup já grande funcionaria totalmente é muito comum a gente tem clientes no mercado isso acontece muito também não sei por que deve ter uma explicação no final da linha mas acontece muito no mercado financeiro quero criar iniciativas chamar aqui inovação dentro da minha área eu estou com meu time tomado vocês não conseguem fazer isso aqui para a gente esse MVP vai vamos dizer sem esse projeto mínimo aqui para eu ver se eu gosto e a gente vê muitas indústrias hoje com áreas de inovação interna de criando até fundos de investimento para investir em startups e aí eles vêm com os grandes desafios aí a Indigo é sempre chamada só que eles na cabeça num primeiro momento eles imaginam achar alguém que tem um produto que resolve só aquele pedacinho e aí a gente vem e fala assim não, dá para resolver muito mais do que isso aí a cabeça abre e fala nossa o caso clássico não vou citar aqui mas uma empresa grande de benefícios de vales dessas coisas lançou um desafio para resolver um processo desse envolvendo pedido de compras criou um fundinho deles de investimento em empresas dessas procurou a gente mostrou todos os cenários e falou não, mas eu queria um produto mesmo até para poder investir cara, não deu três meses eles acabaram de voltar e falou assim aquela ideia que você falou dá para colocar mesmo aquela lá que fez mais sentido para a gente o pessoalzinho está muito cru ali que um problema de startup para quem não é de tecnologia é o famoso todo programador hoje é chamado de gênio porque encanta mesmo no final da linha o cara constrói com poucos códigos uma coisa e é chamado de gênio só que esse mesmo gênio hoje tem milhares de ofertas de trabalho e aí você começou a engajar com um ele foi embora na sua startup aí você não sabe mais nada então assim hoje se cria uma dependência na startup de tecnologia ao passo que a Índigo tira esse desenho nós somos uma companhia que te entrega todo o seu booking de trabalho todas as coisas que seja com a nossa tecnologia ou com o outro você pode ser continuado e traz um pouco esse lado então assim hoje tanto a pequena quanto as áreas internas de inovação a gente tem se aproximado bastante porque cara se tem uma ideia é muito melhor trabalhar com quem faz isso todo dia e testar rápido erra rápido aquela história do americano faz rápido erra rápido sai logo tudo mais do que você criar um conceito de ficar tentando achar uma pérola olha essa empresa serve para resolver tudo nesse conceito que a gente criou de unicórnios tem que achar o unicórnio aqui no final da linha e no final da linha você quer melhorar seu negócio vamos falar o português claro é exatamente aliás você tocou num ponto que é crucial a gente vem trabalhando aqui também que é esse mercado de trabalho de tecnologia que no Brasil a gente tem um gap uma carência enorme ali de profissionais formados não só em ciências da computação sistemas de informação engenharia engenharia mas todas as áreas de exatas que ao fim e a cabo elas tem maior naturalidade de entrada nesse segmento mas não que seja limitado a isso que chegou ao ponto que as empresas nem exigem mais formação para trabalhar como programador não exige um currículo não assim você é formado aonde eu não quero nem saber você sabe programar faz aí você aprendeu no fórum da internet da vida e bom vem trabalhar aqui é incrível isso né mas Fabrício meu muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa pra você que nos acompanhou até aqui não deixe de assistir outros episódios e Fabrício pra terminar passa aí o contato da Indigo Soft pra quem se interessar quiser acessar como é que as pessoas conseguem achar vocês até no fazer o simples é o melhor né a gente exercita fazer o simples em vez de a gente criar vários canais a gente fala cara a melhor coisa é ir no nosso site www.indigosoft.com.br ali tem dali abre todas as ramificações a gente exercita todo mundo aí lá inclusive é bem rico de informação também no site tem muitos vídeos muitos cases muitas informações que dali as pessoas podem tirar e óbvio tem nossos contatos também diretos depois que a gente tá totalmente à disposição pra tirar dúvidas é ótimo então deixe seu comentário nas redes sociais da Band News FM no Youtube e não perca o próximo episódio todo domingo meio dia na rádio Band News FM até a próxima